O que me chamou a atenção é que a gente já lidou com outras empresas, na realidade, com multinacionais, que é um tratamento muito frio, sabe? Tu não tem com quem tu falar e se tu tem, tu não tem respostas. Com a Próspera, propriamente, é uma coisa muito interessante e que me chama a atenção e por isso que a gente está apostando na empresa. É uma empresa que também está há poucos anos no mercado, digamos assim, Próspera, propriamente, mas antigamente era hidrotec, mas já faz isso há anos que o carretel já existe, né? Mas o que dá para sentir, assim, que é uma empresa que você trata com pessoas e as respostas são imediatas, né? O que precisou de qualquer auxílio é na hora. Na parte, então, de documentação, nossa, para nós foi um alívio, depois que a gente começou a fazer direto com a Próspera lá, né? Porque, assim, ó, é bem orientado e um auxílio, na realidade, direto com o banco, direto com o produtor, direto com os técnicos que estão no campo, como é que tem que fazer. Isso a gente sentiu firmeza para poder tocar o negócio, senão a gente não estaria investindo, porque isso é bem complicado, a parte de licenças, projetos ambientais e coisas, então, dificultaria, né? Mas, para nós, simplesmente, o que nos toca fazer é fazer comercialização, porque aí nós gastamos a nossa energia em cima da comercialização e não em cima de documentação para fazer todos os projetos, porque tem alguém nos auxiliando. Então, a gente sente um... Esse é um perfil que a Próspera tem, que realmente dá uma certeza que nós podemos apostar no negócio futuro, né? que a coisa vai deslanchar e vai se desenvolver, porque tem um suporte muito bom para o prazo.